Pedido para ser embalado, pedido que vai sair para entrega agora mesmo, só vou finalizar essa caixinha e já vou pedir o Uber Flash e já já venho mostrar novidades de fornecedor novo. Hoje o tempo tá super nublado, então nenhum Uber Flash moto tá aceitando a corrida, então eu chamei Uber carro mesmo, é um pouquinho mais caro, mas para cliente receber rápido eu acabo pagando a diferença, agora eu vou descer lá para deixar com eles. Antes de mostrar o vídeo com as novas peças que acabaram de chegar de novo o fornecedor, faz todo sentido para mim mostrar para vocês esses pedidos que estão saindo agora, porque o pacote que chegou, que eu vou abrir junto com vocês, era para ser um lançamento de Black Friday que não deu certo, porque os correios atrasaram semanas da entrega do pedido, mas não tá passando em branco a Black por aqui, eu fiz uma promo que a cada 150 reais em compras a cliente ganharia um esse Vibra de brinde e também entrega grátis aqui na cidade de Londrina. Essa cliente aproveitou e comprou dois conjuntos para dar o valor e aqui comprou esse conjunto bem completinho e uma gargantilha que eu já vou colocar aqui já já. E tô falando sobre isso com vocês aqui no começo do vídeo, sobre a Black Friday, porque a gente fica se comparando muito com outras lojas que lançam promoções incríveis, que vendem a preço de banana. Eu não faço isso com as minhas peças, por mais que seja uma época ótima para vender, para criar o marketing, mas se for para vender a preço de banana e eu ficar no prejuízo para mim não compensa. É um ótimo momento para você desenterrar peças que estão paradas no estoque, para renovar. Essas peças sim valem a pena a promoção, mas também tem que tomar muito cuidado, porque cliente acostuma com promoção. Eu tinha muito esse hábito ano passado, de para bater a minha meta mensal, no final do mês eu lançava promoção e as clientes começaram a fazer o quê? Deixaram de comprar nos lançamentos ou no decorrer do mês, aguardando a promoção. Hoje em dia não tem mais isso. E esse brinde aqui, eu já fiz isso no ano passado, no dia dos namorados. Funcionou muito, porque muitas clientes não têm acesso a esse tipo de produtos e como já vai junto com a lingerie, para elas é mais fácil de garantir no vibrador, por exemplo. Então, esse tipo de proposta, desse tipo de brinde em datas comemorativas, foi uma ideia excelente que eu tive de ser novamente, porque eu não abaixei o preço do conjunto e aumentei o ticket da venda, porque se a cliente ia comprar um conjunto, se ela quer realmente garantir um brinde, ela vai comprar dois, porque na compra de dois conjuntos, ela leva o brinde junto. Então, eu fiquei bem triste no começo da Black, porque era para ter o lançamento das peças que eu vou mostrar daqui a pouco, mas por conta do atraso dos correios, eu não pude fazer esse lançamento, né, para movimentar mais as vendas. Mas também não me arrependo de não ter colocado peças em liquidação, porque são peças que estão saindo mais caro para o meu bolso. São peças procuradas, independente de ser promoção ou não, então não faz sentido para mim abaixar o preço para atrair um público que só está atrás de promoção e que depois não vai comprar nunca mais. Então, os meus clientes gostam dessas peças. Chegou a reposição, então eu juntei uma reposição dessas peças que estavam em falta com o brinde e tem dado um... e está dando muito certo. Eu acabei de descer com uma caixinha para o Uber e esse aqui é um pedido novo que vai sair daqui a pouco. Bora abrir o pacote com as peças. Sério, essas caixinhas estão um charme com o brinde. Fornecedor novo para testar, eu estava bem ansiosa. Primeiro pedido com esse fornecedor que está na minha lista, muito bem comentado. Perfilho intercável, modelos de peças, assim, super exclusivos, rendados, bordados. Mas sempre eu vou com calma, porque uma foto no Instagram não me engana muito, né? Então eu não sei o que estavam me esperando. Vou abrir agora. Vamos lá, vamos lá. Ai meu Deus, já amei, já amei, já amei. Meu Deus, gente do céu. Sério, esse conjunto aqui eu estava muito ansiosa. Vamos ver. Esse é um modelo, esse é outro modelo. Eu trofei três modelos diferentes. Ai meu Deus. Esse é o terceiro modelo. Eu pedi três modelinhos de conjuntos diferentes, sem bojo, uma pegada assim, mais sensual e bem mais exclusiva, porque desses modelos você não encontra em qualquer loja, não é qualquer fornecedor que tem. Não foram as peças mais baratas que eu já vendi na loja e que eu já comprei no atacado, mas eu vou abrir para mostrar com vocês. Primeiro eu vou começar por esse aqui. Vamos lá. Ai gente, infectado. Que renda brilhante, gente. Sério. Que renda brilhante. Um arraso, gente. Esse vermelho aqui está super vivo mesmo, mesmo, mesmo. A câmera não está captando quão lindo é esse conjunto. Impecável. Impecável. E olha agora, se preparem. Se preparem para essa calcinha aqui, porque é lindíssima. Olha isso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha isso. Olha essa perfeição. Atrás todo em tule. Olha esse ferro, gente. Meu Deus. Olha isso. Estou apaixonada. Um coloso, só um sutiã. Um. Belíssimo. Olha esse conjunto, gente. Que coisa linda. Não é em qualquer loja que a minha cliente vai encontrar isso aqui, não. Isso aqui é brilhante, tá? Não tem efeito nenhum na câmera. Muito bem feito o acabamento. Coisas que eu sempre reparo. Se as argolinhas são de metal. O acabamento do conjunto não está saindo fiapo nem nada. Olha isso. A perfeição. Um tule muito impecável. Impecável. É o primeiro conjunto de três que eu comprei, né? Para testar. E comprei a grade completa desse aqui. E agora eu vou pegar outro modelinho para vocês. Mas está super aprovado. E lembrando, se você garantir a minha lista de fornecedores, né? Que eu tenho, vai estar em curso, é claro. E depois que você garante a lista, você pode me chamar no direct do Instagram, no Instagram da minha loja. Para perguntar em qual loja eu comprei, de onde é esse conjunto específico, porque na lista você vai ter acesso a mais de 50 fornecedores. Então, se você ficar meio perdida em quais são os conjuntos, é só me chamar que eu vou te falar, vou te passar o link do Instagram, tudo certinho. O link já está na lista, caso você tenha interesse em peças específicas. Mas, Lorena, essa peça da sua loja é da onde? É só garantir a lista que eu já te libero na hora. E vamos para um segundo modelinho. Esse aqui é mais basiquinho. Mas com uma renda chantilica. Gente, eu já estou namorando esse conjunto aqui há muito tempo. Aham, que coisa mais linda. Que tamanho é esse? Esse é o P. Olha a delicadeza dessa renda, gente. Esse pingente. Olha essa delicadeza. Perfeito. Eu estou apaixonada. Os correios demoraram para entregar, mas está valendo super a pena. Que isso? Olha a calcinha. Ela tem as laterais. A lateral é mais grossinha. A lateral é mais grossinha. Com essa renda chantilly. E atrás é um tule, ó. Um tule de poá, pelo visto. Olha, lindíssimo. Conjunto 2. Esse aqui não está aprovado, gente. Ele está aprovadíssimo. O tule não é tão fino assim, sabe? Não é daqueles que a renda, na verdade, parece que não vai desmanchar fácil. Parece ser de muita qualidade o acabamento, novamente. A calcinha. Essas laterais grossinhas ganharam o meu coração. Porque eu já tive um modelo na minha loja com essas laterais mais grossas. E valoriza muito o corpo. Principalmente para aquelas clientes que não gostam que fica embolando na cintura, sabe? Perfeito. Perfeito. Mais um aprovado. O último modelo. Esse aqui eu estava super, hiper, mega ansiosa. Muito mais que os outros. Espero que ele não decepcione. Porque são três peças. A gargantilha, a cinta liga e o conjunto. Vamos lá. Na verdade, são quatro peças, né? Calcinha, sutilha, cinta liga e gargantilha. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ó a gargantilha que segura. Vem num capricho também a embalagem, gente. Ó a gargantilha. Olha que linda a gargantilha. Com esse fecho atrás. Tudo em dourado. Já percebi que todos os fechinhos da loja são em dourado. Próximo. Vamos prosseguir já. Ai, que graça. Nunca trabalhei com esses conjuntos na loja. Sempre quis tentar. Essa vai ser a primeira vez. Olha esse tule, gente. Essa renda, nem sei definir o que é. Olha esse tule, essa renda. Que perfeição. Que perfeição, gente. Eu sempre quis, desde o começo da minha loja, trazer esses modelos mais exclusivos, né? Que ela não vai encontrar em outros lugares. Vale a pena. Vale a pena vender essa exclusividade. Essa aqui é a calcinha. Lindíssima. Tô apaixonada. Tô apaixonada. E pra fechar, esse modelo de cinta liga diferentão, né? Que ele é mais grossinho. Não só aqui nos elásticos. Lindíssima. Lindíssima. A loja tá... Loja nota mil. Amei. Simplesmente impecável. Todas as peças. Muito bem feito. Linda, linda, linda. Vai ser sucesso, tenho certeza. Sucesso, sucesso, sucesso. E aí, gente? O que vocês acharam? Venderia esses modelos de peças na loja de vocês? Eu sei que varia muito de perfil, né? De cliente, de gosto também. Mas, ultimamente, eu tô focando nesse público algo mais jovem, né? Focado em relacionamento, aquecer a chama, algo mais sensual. E tem dado certo. Eu gosto muito de ter essa pegada de exclusividade que, por exemplo, essa pegada de exclusividade que a minha cliente não vai encontrar em qualquer loja esse tipo de conjunto. E acho que tem dado certo também. Tô conquistando meu público aqui na cidade que eu me movei agora. E vamos continuando. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa nos comentários. Não se esqueça de se inscrever. Clicar no gostei, que isso me incentiva demais. Me divulga o meu canal pra novas pessoas. E isso me deixa muito feliz. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Agora é ralar bastante pra fazer um conteúdo incrível com essas peças. Fazer antecipação lá no Instagram, o suspense, pra gerar um sucesso ali quando for lançamento dessas peças. E também pedir reposição, porque eu perdi pouca quantidade de cada um desses, pra testar o fornecedor. Se você gosta desse tipo de vídeo, de vlog, quer continuar conhecendo os meus fornecedores por aqui nos vídeos, as minhas peças, não se esqueça de comentar. E se você quer ter acesso aos meus fornecedores, os fornecedores da minha loja, são mais de 50 na minha lista no total. É só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Um beijo e até a próxima.